Questão número 37 A prefeitura de uma cidade está renovando os canteiros de flores em suas prazes. Entre as possíveis variáveis que poderiam ser plantadas, foram escolhidos cinco. Amor perfeito, cravina, petúnia, margarida e lia. Em cada um dos canteiros, todos com composições diferentes, serão utilizados somente três variedades distintas, não importando como elas serão dispostas. Um funcionário deve determinar os trios de variedades de flores que irão compor cada canteiro. De acordo com o disposto, a quantidade de trios possíveis é dada a pouco. Tem 5, 5 vezes 3, 5 fatorial, dividido por 5 menos 3 fatorial, 5 fatorial, dividido por 5 menos 3 fatorial, 2 fatorial, 5 fatorial, dividido por 5 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Galera, o que eu tenho aqui? Eu tenho cinco tipos de flores. Um, dois, três, quatro, cinco. E quero distribuir de 3 em 3, com variedades distintas. Então, aqui, por exemplo, se eu tiver aqui a cravina, a petúnia e a margarida. Então, aqui, se eu tiver essa ordem, se eu tiver a ordem a margarida, a petúnia e a cravina, aqui a ordem não importa. Se a ordem não importar, eu tenho uma combinação. A ordem importa, arranjo. A ordem não importa, combinação. Se você não sabe sobre combinação e arranjo, eu tenho aula no meu canal que fala sobre isso. Então, qual é a fórmula da combinação? Eu tenho uma combinação de NP, que é igual assim. É N fatorial, tá bom? É P fatorial, N menos P fatorial. Sabendo que eu tenho aqui essa combinação de 5 por 3. Eu quero de 3 em 3. Então, vai ficar igual a quê? 5 fatorial. Vai ficar aqui, 3 fatorial. 5 menos 3 fatorial. Se eu olhar aqui, eu tenho igualzinho aqui. Então, a resposta é N. Bom?